Devocional, Tírculo, Pelo Rei e Pelo Reino. Base Bíblica, Romanos capítulo 11 versículos 33 a 36. Autor, Lucas Mourão o escritor no Manancial Vírio, Carlos Rodrigues Coelho Áudio, inteligência artificial adaptada por Carlos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém versículo 36. Faça uma breve reflexão sobre o seu relacionamento com a Igreja. Agora pense em como está seu relacionamento com Deus. O que nós procuramos em um culto diz muito sobre como nos relacionamos com o Altíssimo. Vivemos numa época em que as pessoas procuram Deus somente em momentos ruins. Não que não devêssemos procurá-lo, e é melhor procurar do que simplesmente ignorar. Outros procuram Deus para obter uma prosperidade material. Mas afinal de contas, qual o propósito de reunirmos como Igreja de Cristo aqui na Terra? O propósito deve ser para glorificar seu nome, pregar a palavra e nos alimentar dessa palavra, que é revelada a nós através da Bíblia Sagrada. Nosso propósito deve ser contínuo. Devemos buscar a Deus em todo momento, não somente nos momentos ruins, mas nos momentos de alegria, e sempre com corações gratos. Que tudo o que façamos nesta vida reflita a glória de Deus, que tudo o que façamos seja pelo Rei Jesus e pelo Seu Reino. Devemos trabalhar com afinco, a fim de que sejamos firmes no cumprimento da Grande Comissão de Cristo, na comunhão e em uma vida totalmente alinhada com os mandamentos bíblicos. Que sua Igreja se porte de maneira a ter Cristo como centro.